Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai estar dando pra vocês uma dica Dicas de dar onde comer em São Paulo Durante um dia inteiro Durante um dia inteiro, café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde E então, antes de começar esse vídeo, já dá seu like, compartilha com os amigos de vocês Se você não é inscrito no canal, se inscreve E é isso, bora lá Então galera, a nossa primeira dica é de café da manhã É uma cafeteria que fica no bairro da Liberdade O nome dela é 89 graus Celsius Coffee Station Isso Ela é uma cafeteria muito fofinha O bairro da Liberdade é todo voltado pra cultura japonesa E a cafeteria tem muito dessa cultura Tem muitos donuts Tem muitos donuts Muitos macarrons O macarrão é temático Tem o macarrão do Pikachu Verdade É muito fofinha Vai aparecer a foto aí pra vocês É uma cafeteria super legal Tem vários tipos de cafés Ela é bem gostada também E o ambiente é super agradável Ela vive lotada Então se você quer ir lá pra sentar e curtir um pouquinho Eu acho que você tem que chegar ou um pouquinho cedo Ou num horário que esteja mais vazio Porque normalmente tá lotado É uma boa opção pra você ir tomar o seu café da manhã Em São Paulo Depois a gente vai até fazer um vídeo falando um pouco mais sobre a Liberdade Sobre o bairro da Liberdade E lá tem cafés gelados Cafés quentes Tem uns doces Muito lindos Cara, é surreal a cafeteria É muito boa Ela tá sempre cheia Tem muito donuts Vários sabores de donuts E, mano, é muito top É muito diferente Bem legal E uma dica pra vocês Pro almoço Que a gente dá É a lanchonete da cidade Essa lanchonete, mano Me surpreendeu muito E olha que eu vou pra São Paulo desde quando me entendo por gente E todo ano Então, porque eu tenho família lá Então, tipo, eu não conhecia essa lanchonete da cidade Só quando eu fui com a Vitória A gente foi pesquisar um lugar diferente pra gente comer A gente foi conhecer a lanchonete da cidade E, cara, é uma lanchonete surreal de boa Cara, é muito bom É... Tipo Eles têm o próprio ketchup A própria mostarda Que é igual a madeira também E os hambúrgueres são bem legais Os hambúrgueres são bem gostosos Bem gostosos Tem aquele futuro burger também Que é aquele hambúrguer de planta A gente não comeu É É de carne mesmo Mas pra quem é vegetariano E quer... Tá procurando uma opção Ou tá procurando só uma opção sem carne Tem esse futuro burger E tem vários tipos de limonada E de chás É, o suco que a Vitória tomou Foi o suco de... Mas não era suco Era tipo um chá que eles falam É, um... É... Abacaxi, capim, limão e mel É, era muito... Era muito gostoso Muito gostoso Você olha a foto É... Parece que é só um suco de abacaxi Mas não é só um suco de abacaxi É abacaxi, capim, limão e mel É deles, da casa Tipo, é muito gostoso Muito bom E o hambúrguer que a Vitória pediu Foi o chili Que é esse que tá com... Uma cestinha, né? De parmesão Uhum E vem cheio de queijo dentro, né? Com a... Pimenta ralapeno É, ele era bem gostoso E era bem gostoso O meu eu fiquei no x-salada mesmo É, básico, básico E também é muito bom E também, além disso A batata frita rústica Que ela é frita com alho e... O alho inteiro É bem diferente É bem diferente Cara, lá é muito top Vale super a pena Um ambiente super aconchegante Vale muito a pena aí, cara É muito gostoso Quesito de preço É um preço assim Tipo madeiro, né? É Tipo madeiro Ah sim, é tão baratão Mas também não sai tão caro É, não é tão baratão Mas também não é tão caro, entendeu? É isso A Lanchonete da Cidade Nota 10, mano Vale muito a pena Não deixe de ir Se você vai pra São Paulo A São Paulo não deixe de ir Na Lanchonete da Cidade Então, galera Outra dica que a gente tem Pra dar pra vocês É pro lanche da tarde Se você estiver ali Passeando pelo 25 de Março Perto do Mercadão Tem vários pontos De churrasquinho grego É Que é bem gostoso É no pão, né? No pão francês Isso E aí vem com carne Uma saladinha Hum, é muito gostoso É muito gostoso É muito bom Tem vários lugares da cidade também A gente pode encontrar Em outras padarias também Geralmente fica em padaria Fica em lanchonete É O cara fica num lugarzinho Específico dele E nesse lugar dele Ele vai cortando ali a carne Bota no pão É uma carne cortadinha assim Com uma saladinha bem E é incluído Refresco No lanche Mas assim, galera Tem gente que acha que Tipo, é uma parada meio suja E tal Mas, mano Hashtag sem frescura, mano Hashtag é assado Não tem bactéria Vai na braço Então, mano É Tipo, vale muito a pena, cara É gostoso Tipo, a minha vida inteira Eu comi e não morri É, e ele é bem bom Eu também, depois que eu comecei A ir pra lá com eles Eu comi e não morri Tô aqui viva E ele é muito gostoso Cara, é muito gostoso, mano Sempre quando eu vou pra lá Eu não deixo de comer Mas eu acho que em grego Vale muito a pena E outra opção Que a gente vai dar pra vocês hoje É pro jantar Que é a casa da pizza Mano Melhor pizzaria que eu fui Na minha vida Dentre todas do mundo Exatamente A gente já foi Dentre todas as viagens Dentre todas as pizzas Essa é a melhor Exatamente Olha que a gente já foi Estados Unidos A gente já comeu pizza Nova York Nova York Que é famoso De pizza É... Cara, muitos lugares A gente já comeu pizza A gente já comeu pizza Muito boas também De restaurantes brasileiros De restaurantes aqui Que vieram lá de fora Que vieram lá de fora Aqui pro Brasil E cara Nem muito pera Não se compara Realmente, cara Tipo O pizza do rodízio Vai aparecer aí pra vocês Na tela E... Cara Vale muito a pena, mano Porque a pizza É um recheio assim Sem brincadeira Tipo Dá uns dois, três dedos De recheio É muito recheio Da pizza Só que eles são Uma coisa de qualidade É, eles vão Cato peri Da cato peru Da cato peru Da cato peru Meu Deus É eles vão Cato peri Da cato peru Então É da marca cato peri Mesmo que eles usam Tudo de qualidade Que eles usam Cara, o molho de tomate É feito por eles mesmos Eles não usam Extrato de tomate Pra fazer a pizza Embaixo Então tipo Isso é que conta Muito pra mim Numa pizza Porque tipo Eu sempre gostei De pizza E lá em São Paulo Eu sempre comi pizzas Diferentes E a gastronomia De São Paulo É muito boa E a maioria Das pizzas Elas são boas Nenhuma deixou A desejar Assim Sobre Que isso De ser boa Só que essa Mano Bateu tudo Bateu todas Sem dúvida Tipo As vezes nem vale a pena Rodízio Tá ligado Tipo É bom ir no rodízio Mas tipo Ela tinha Ó Vou falar o meu pensamento Dessa pizza ali Sabe quando você pede Uma pizza em casa Que vem Pô Mó pizza bonita Perfeita Com tudo que você merece Do jeito que você vê Na foto Então Aí quando você vai no rodízio Cai um pouco Essa não Essa é a pizza perfeita Que você recebeu em casa No rodízio É bizarro Porque rodízio Sempre cai um pouco A qualidade A gente nunca foi Em algum rodízio Que a pizza Era exatamente Como se a gente pede Em casa Ou se fosse Life de só A la carte No rodízio Sempre cai um pouco Qualidade Porque são muitas pizzas Que vão Também tem muito desperdício Então eu acho Que ele diminuiu A qualidade por isso Mas nessa pizzaria É igual A que você pede No caso Vale muito a pena Então fica É cara É bizarro Eu fiquei Inacreditada Inacreditada não Desacreditada Meu Deus Hoje eu tô num meme Incompleto Inacreditada Porque realmente É muito boa a pizza Então galera Essa aí foi a dica Que a gente deu Pra um dia Em São Paulo De dicas de comida Pra vocês A gente vai fazer mais vídeos Porque a nossa experiência Em São Paulo Com comida É muito boa A gente tem Um vasto Um vasto Cardápio De lugares Pra vocês Poderem comer Então esse aí Foi um vídeo Que a gente fez Pra um dia Em São Paulo Pra vocês Irem em lugares Tops De comida Não se esqueçam De se inscrever no canal Dar o like Compartilhar Com os amigos de vocês Também segue lá Nosso Instagram João e Vitória Que lá a gente Tá postando direto Toda hora no feed Uma dica diferente A gente bota Outros assuntos também Então é muito interessante Vocês sigam lá Nosso Instagram Também Pra vocês Poderem estar acompanhando Também outros assuntos Que a gente coloca lá E é isso galera Valeu Tamo junto